Cozinhar vegetais no vapor é fácil. Comece fervendo duas xícaras de água em uma panela. Se você tiver um cesto para cozinhar a vapor ou um escorredor de macarrão, ponha os vegetais no cesto e tampe. Deixe que cozinhe por alguns minutos, verificando sempre se já estão no ponto que você quer com um garfo. Caso não tenha uma panela a vapor ou escorredor, coloque os vegetais no fundo de uma panela comum com 2 ou 3 centímetros de água. Tampe para o vapor agir e cozinhar seus vegetais. Bom apetite!